Salve, salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. E hoje me dei mais um presente de Natal. Surgiu a oportunidade, vou explicar pra vocês como foi a negociação, que vocês gostam de saber os detalhes e como eu sou muito transparente com vocês em tudo. Nessa negociação eu também vou mostrar como foi feito. Acabou que parte da negociação é eu depositar... Na verdade é como se fosse um bônus na negociação. Eu vou depositar 300 dólares na conta dele. E essa daqui foi a skin que eu comprei hoje, Natal. Sim, é uma Carambit Emerald. É uma Carambit Emerald Float 0.03. Linda, maravilhosa. Já vamos renomeá-la para Carambit. Tem o saldo? Não tem. Vou ter que pagar aqui 10 real para Steam. Fica logo 100 real. E meus lindos, eu já estava querendo comprar... Na verdade eu estava focadaço na M9 Blue Jam. Mas surgiu essa oportunidade. Tá lá Carambit Emerald já está no detalhe. Linda, maravilhosa, perfeita. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês dentro do jogo. E a gente vai depositar na conta do vendedor também. Eu já fiz o download de tudo aqui no PC. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Salve, meu querido. De tanto ver seus vídeos, acabei tendo a sorte de abrir uma caixa no CSGO. No caso do CS2. E vim uma Carambit Emerald. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp. Eu borrei aqui o número do WhatsApp dele, tá? Este e-mail para mim. E junto com este e-mail chegou um vídeo. Olha o saldo dele, 100 reais. O bebê já estava chorando no fundo. Tinha bebê chorando na sala. Já estava com homem em choque. Criança chorando na sala. O bagulho estava insano. E abre caixinho. Agora ele até inverteu a tela. Inverteu a tela. E toma ali, caixa gama. Oh, badarosa. Óscar. Caio! Mano, do céu, mei. Do nada, pum. Toma ali. Aí ele ganhou essa Carambit Emerald na Valve. Junto com esse vídeo que ele me mandou, tem esse e-mail. Então, falei, pô, é verdade. É verdade. O vídeo falando em português. Tudo bonitinho. Bebê chorando. É verdade. O cara realmente tem uma Emerald. E aí começamos uma negociação no WhatsApp. Amei ele no WhatsApp. Começamos uma negociação no WhatsApp. Primeiramente fiz uma proposta para ele completamente no Pix. Ele falou que queria algumas skins no meio. Eu falei para ele, eu expliquei. Irmão, a maior parte das skins que eu tenho é de sorteio para a galera. E aí acabou que a gente fechou a seguinte forma. Passei para ele a Carambit Aquecimento de Aço com bastante azul. A gente pagou nessa faca R$4.300. É uma parada assim. Eu pesquisei no Buff. A mais barata no Buff nesse mesmo pato dele é R$4.700. Ele falou que queria também uma AK-47. Consegui chegar na negociação. Passei para ele essa AK-47 com bastante azul. Bem bonita. E esse adesivo da Team Liquid. E aí ele queria uma outra faca show para ficar uma de cada lado. Consegui chegar no acordo com ele. Passei para ele também essa talon Marble Fade Float 0.007. Em troca da Carambit. Foi stonks, né, clã? Claro que não, né? Ainda teve R$30.000 no Pix. E mais R$300 na conta dele hoje no CS GONET que a gente vai fazer o conteúdo. Então, foi muito justo. Sempre que eu vou negociar com o inscrito, eu tento fazer da forma mais justa para ambas as partes saírem bem. Uma coisa que eu tranquilizei ele foi na questão do API Scan. Ele estava morrendo de medo de levar API Scan. Eu falei, ô irmão, sempre que eu vou fazer trade de item caro, eu prefiro colocar um item pelo menos no meio. Isso é uma dica até para vocês, tá, clã? Se você for comprar alguma skin, coloca um item da outra pessoa. Tipo, se você estiver vendendo. Nessa questão do API Scan. Por quê? Porque não rola API Scan se tiver um item da outra pessoa. Porque ambas as partes têm que aceitar no Steam Guard. E aí, tipo, se cancelar a proposta e chegar para você um item diferente do que estava na outra, já era. Então, tá aqui a Carambit Emerald. Top. Essa faca no buff, a mais barata, tá por R$45.000. A negociação que eu fiz com ele foi R$30.000 no Pi. As skins que eu passei para ele tá dando mais ou menos R$12.000. Então, já vai para mais ou menos R$42.000. E mais R$300 no CS GONET foi uns R$43.500. Ah, ele mandou uma foto também da casa dele. Ele falou que vai usar a grana para construir, porque atualmente, vocês escutaram o chorinho? Ele tem filho ou filha que nasceu recentemente. Estava chorando ali e tal. E ele tá ampliando a casa dele. Ó, ele atualmente mora nesse quarto. Parece que ele fez quarto, cozinha e tal. Mas ele vai ampliar para um quarto a mais a casa. E ele falou que vai usar essa grana para casa. Então, vamos lá. Antes da gente entrar na conta dele, vamos só ver essa faca dentro do jogo. E agora, vou ressaltar por que eu acho a luva branca, Leopardo, a melhor luva do CS. Irmão, eu tenho minha Alpe Dragon Lore. Eu tenho minha Alpe Gangner. Faço questão de usar as duas. Não vai combinar uma Carambit com a luva azul. Não vai combinar a Carambit com uma luva vermelha. Aí eu ressalto. Eu consigo fazer o kit que eu quiser com a minha Leopardo. A que eu quiser. E aí eu coloco a luva verde, não vai combinar com a Gangner. Para inspecionar a faca aqui, eu vou usar a luva verde. Mas agora sim eu ressalto porque desde quando eu ganhei essa faca, ela nunca saiu do meu inventário. Essa luva, no caso. Desde quando eu ganhei essa luva, ela nunca saiu do meu inventário. Ela é minha luva Coringa. Então, se eu quiser usar uma faca verde com uma Alpe Azul, eu consigo. E não vai ficar feio. Vai ficar perfeito. Valor de skin lá no CS.Money. Essa Carambit passa dos 60 mil em valor de skin. 3, 2, 1. Toma. Nossa senhora, papito. Agora eu tenho um motivo para comprar uma Car Wild Lotus em breve, né? Até então, a única coisa que eu tinha do kit verde era a luva mesmo. Agora com essa Emerald está me incentivando a meter uma Wild Lotus em breve, tá? Agora eu tenho. Ó, tô com a P2000 azul. Puxo a luva verde. Puxo a faca verde. Então, a luva branca combina com tudo. Não necessariamente eu fico refém a uma cor, saca? Combina com tudo. A luva branca é a luva Coringa do meu inventário. Eu consigo fazer o kit que eu quiser com ela. Ai, mano. Tô feliz demais. Agora é só esperar ele mandar aqui as informações. A gente vai entrar na conta dele e tentar fazer um profite. Mesmo se não sair tão bem no CS Cigonete, a proposta, tipo, tá legal pra caralho. Mas vamos tentar potencializar o máximo que der ali pra pegar. O meu foco, eu falei pra ele, irmão. O meu foco é o seguinte. Tu já tá com duas facas foda, tu já tá com uma ca foda. Meu foco é completar o seu inventário. Meu foco, tipo, porque pelo que eu entendi, ele gosta muito de skin. Ele deu muita sorte, ganhou uma Carambit Emerald. Eu acho que se não fosse uma faca tão cara assim, ele preferiria ficar com essa faca. Só que como é uma faca que vai mudar a vida dele, ele vai conseguir terminar a casa dele, ele decidiu vender. Mas se não fosse algo tão caro assim, ele ficaria. Então é um menino que gosta de skin, que dá pra gente montar um inventário legal pra ele ficar com esses 300 dólares. Sendo que ele já tem duas facas insana, a K insana, tem uns outros itens no inventário dele ali. E vamos tentar completar o inventário dele com esses 300 dólares, que usando o cupom sonho vai pra mais ainda. Cadê aquela luva Casey Harden de lá? Não, a de 90 e poucos dólares aqui. Só que agora, 5 dólinhos. Não, menos, 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 menos. 3,50. A gente vai na gude aqui assim. Só paga se quiser. Então paga. Só que, irmão, ele precisa de uma alp foda. Que ele tá de carambite, ele tá de talon, ele tá de AK. Já pegamos a luva. Ele precisa de uma alp foda. Tipo, 100 dólares. Uma alp as imóveis. 2.3, vamos lá. Eu vou tomar o tacacá, né? Ficar de boa nela aqui. 1, 2, agora um tiro de 3,50. Foi. Pronto, chegamos no saldo real agora, né? Ah, o pione tá aí, gente. Caralho, mas ela é cara, né não, Cairão? 200. Ah, tem uma de 200 aqui, ó. Você confia, Cairo? Não, acho que a grafite é mais legal, hein? E mais barata. Essa daqui eu acho que é rajada, mano. Não, não, não. Grafite. Enfriando um pouco mais até. Porra, mas é muito cara pra alp, velho. Não vai sobrar pras outras skins. Eu vou até os 200. Tem mais quatro tiros, velho. Se não pagar ela, eu não vou tentar alp muito cara assim, não, mano. Ó, tem mais uma tentativa. Se vier, é legal. Se não vier, paciência. Pronto, não veio, não veio, não. Vamos numa alp na moral. Tem alp na moral de 50 dólar, pô. Alp foda. Tipo, alp neonor de 50 dólar. Vem, tipo, stati-trek. Pera. Hyperbis. 6%. Nossa chance já aumenta. Mike dó, triplica. Deixa eu tentar, mano. Acho badar as alp hyperbis. Deixa eu louco. Mas tem que pagar também, né? Tem que pagar, pelo amor de Deus, né? 6% não paga, não? Não paga. Ah, mano. Eu tô focado em pegar skin pra ele pra completar o inventário. Onde que a gente pega muito skin é a cover, tipo. Pega skin pra caralho. É isso que a gente tá querendo. A gente quer completar o inventário dele, rapaz. Aí, ó. A gente quer completar o envy dele. Pegamos o meu M4 legal. Aí o resto não veio tão legal, não. A M4 já é uma M4 bem foda, tá? Esse M4 aqui realmente é bem foda. Essa luva é legal. Vamos ver quanto de azul que ela veio. Vai chegar ainda a Galil, a K e outra luva. A alp nós não pegamos. Pô, quero uma alp pra ele, velho. Quero uma alp pra ele. Legal, legal, legal. Uma alp, show. Então, ó. Ele tá com a Galil, 80 reais. A K, 40 reais. A M4, 150 reais. A luva, 500 e poucos reais. Ainda tem a outra luva pra chegar. Ainda tem a... A K, ele já aceitou, né? Só que essa K aqui, eu acho que ele não vai nem usar. Ele tá com a... Com a aquecimento de aço. Feró. Ele já tinha alp. Ah, não. Mas a alp que a gente pegou agora é melhor, não é não? Ele tinha alp sonho febril. A gente pegou uma Neonor. Eu? Eu, Saulo, na minha humilde opinião... A Neonor é mais legal. Aí o primeiro... Aí é os gritos tudo, né? Eu vou botar pro bolso dele essa K, esse M4 também. Ele faz o que quiser com isso. A alp veio testada em campo com um dilema em chinês. Qual é o dilema que veio desta vez? Te darei tudo. Deixe-me interferir na sua vida. É o chinês velho da lancha, velho. Vamos somar quanto que saímos então pra ele? 574, 150, 37, 83, 264, 112, 51, 41, 1312. 270 dólares. Legal, então ele ficou com 270 dólares na negociação da Emerald, né? Mais a AK, mais a Carambit, mais a Talon, mais a Carambit. No final ele gostou, ele ficou feliz, pô, com certeza. Luva. Até que tem bastante azul na mão esquerda aqui, na parte da esquerda. É legalzinha essa luva, legalzinha. Vai combinar com a Carambit que tava no meio do rolo. E também vai combinar com a AK, né? A SM4 que eu dou muito valor pra ela, principalmente agora que ela tá com essa temática meio brilhante, só que eu dou muito valor pra ela, meio metalizada, metálica. Essa AK aqui, sinceramente, acho que ele vai se desfazer dela em breve, porque ele tem uma AK muito, muito mais forte que ela. Mas ela tem seu valor também. Essa Galil que eu acho que ele vai usar, porque ele não tem outra Galil. E essa Galil é bem legal, quando atira a boca da caveira, se mexe. É muito show essa Galil. Eu acho ela bem legal mesmo. Float veio até que bom, 0.44. É, não. Foi uma bem desgastada. Não. Veio com um dos piores Float, mas não interferiu muito na skin principal, aqui no meio da skin. Essa hidramanguesal é legal, dá pra ele combar com essa Talon, por exemplo. Não vai combinar muito com a aquecimento de aço. Talvez se ele colocar essa luva pra combar com a Talon, que legal, interessante. Ah, o Pneonor. Essa skin ali ainda veio com o Rude 0.20. Eu não sei como vocês falam que a Opneonor é feia, velho. E o adesivo que veio nela ainda combina com a skin em si. Essa aqui a cartel tem seu charme, mas é pra aquele inventário mais minimalista. Pela galera que gosta de skin, mas gosta de skin mínima. Tipo, quer manter a essência da skin default, por exemplo. Tipo, ah, eu gosto de skin, eu quero manter a essência. Essa aqui é aquela K minimalista total, velho. E a M4A1, painel de controle. E agora no CS2 ela tá com azul mais vivo. Ficou bem mais bonita que era no CSGO, mas muitos ainda não gostam. Eu acho ok, eu acho a skin ok. Bom, meus lindos, é isso. Agora eu quero jogar uma partidinha com essa carambita. CSGO.net, cupom sonho, chama. CSGO.net, cupom sonho, chama. CSGO.net, cupom sonho, chama. CSGO.net, cupom sonho, chama. CSGO.net, cupom sonho, chama.